Bom, os contatos. Eu posso popular os contatos dentro do meu Jabber. Então, vamos lá, por exemplo, eu quero colocar esse usuário aqui específico. Eu vou lá, digito o nome dele, faço uma busca na base de dados da secretaria e eu adiciono esse usuário. Então, eu vou lá, faço uma busca e ele está aqui, olha, selecionei esse contato em específico. Um outro exemplo é esse exemplo da Diana. Então, eu não tenho a Diana nos meus contatos e eu preciso adicionar a Diana nos meus contatos. Eu sei que ela está na base de dados da secretaria. Então, eu começo a fazer uma busca no campo de busca, digito o nome da Diana, deve ter mais de uma Diana no caso. Então, eu começo a escrever ali no exemplo sobre o nome dela e automaticamente o Jabber já puxa do diretório da secretaria o nome da Diana, já traz o status de presença dela naquele momento e eu clicando no ícone de mais aqui, adicionar, eu adiciono a Diana na minha base de contatos. Se eu tenho um grupo, eu posso selecionar aqui em adicionar por contatos, na setinha aqui para baixo, ele vai abrir as opções, eu tenho as opções de grupo. Onde eu estou passando o mouse aqui, eu já tenho dois grupos criados, além dos grupos gerais de contato, eu tenho o grupo de suporte de TI e eu tenho o grupo aqui de projeto. Então, eu já tenho dois grupos criados, onde eu posso adicionar a Diana se eu quiser. Bom, eu quero criar um grupo novo, eu tenho aqui a minha lista de contatos, como você pode ver, a lista global de contatos. Eu tenho o grupo suporte de TI e eu tenho o grupo projetos. Bom, eu quero criar um novo grupo. Eu venho aqui na engrenagemzinha de opções, arquivo, novo, grupo. Então, eu vou criar um novo grupo. Na hora que eu clico em grupo, criar um novo grupo, eu posso dar um nome do grupo. Então, eu crio aqui um novo grupo. Ok? As opções de status, como eu comentei, as opções podem ser visuais. Então, eu tenho aqui, eu consigo visualizar o status de cada um. Como eu comentei anteriormente, esses status podem ser customizados, ajustados de acordo com as nossas opções, que a gente gostaria que aparecesse ali. E aí